Mais um pouquinho lá no gancho, tá? Tá. Vai uma PT de flan com o gancho. PT do nova, pode ser? Tô voltando a isso. Eu não tô vendo o cara pulando não, ainda. Tem baú ali, tá? Tem um baú já. Tão vindo, tão vindo. Tão vindo, tão vindo. Tão vindo, tão vindo. Tão vindo, tão vindo. Vai macetar todo mundo, tá? Na cabeça. Tô vendo, tô vendo. Vai abrir furacão 1. Ó, já pulou um otário aí. Vai abrir furacão 1 pra não cair. Furacão 1. Segura o furacão 2. Mata, mata, limpa, limpa, limpa. Furacão 2. Poxa, cara, sou muito burro. Queda, véi. Boa, não deixa ninguém te pegar o TP. Boa. Uau. Mata todo mundo, mata todo mundo. Caralho, viado. E tanta lápide, meu Deus. Meu Deus do céu. O que que foi isso? Alguém gravou isso, mano? Tá chegando mais, minhão. 3 horas depois. Coisa linda, tá? Coisa linda, tá? Coisa linda. Coisa linda, tá? alleine.